Bom dia, bom dia, galerinha de ouro Vamos para mais um dia Que o Senhor Jesus possa estar presente na nossa vida nesse dia E que tudo vai dar certo, né? Beleza? Roda a vinheta Como é bonito aqui, né? Esse Goiás nosso é bonito demais Um lugar bonito tem em Goiás A poeira Só que o poeirão vai pra eles E agora é normal Aqueles que os Goiás Esse aqui tá até meio de outubro agora É desse jeito E agora é só Fala ali em busca de mais um Pegar um gadinho ali na fazenda E transportar pra outro lugar E aí, galerinha? Olha que lugar bonito agora, ó Vamos passar, ó Tá carregadinho já É porque não deu certo de filmar carregando lá Eu tava meio arrochado pra carregar lá Tava sozinho, não tem jeito De filmar carregando Lá pra descarregar eu mostro pra vocês lá Olha que lugar bonito, moçada Aí, galerinha Muito bonito, ó A altura Muito, muito bonito, né, galera? Tá bom de estreitinha É igual eu falei e volto a falar Aqui tem muito lugar bonito Esse Goiás, nossa, é muito bonito mesmo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Agora vamos atravessar a linha férrea aqui Eu não vou nem parar Vou chegar e vou atravessar Porque o trem não tá passando aqui ainda Então precisa de parar, né? Quando chegar eu vou passar direto Sem parar Cheguei e passei direto Sem parar É porque o trem ainda não tá Não tá passando aqui ainda Se estivesse passando Eu ia chegar, ia parar Observar certinho, né? Pra evitar de problema Beleza, galerinha? Se estiver gostando do canal aí Se inscreve Deixa seu like Comenta, compartilha Deixa isso dar aquela força aí Pra nós E... Tudo de bom Quando chegar lá Que for descarregar o gado Eu... Volto Beleza? Que o vidro não ficar muito... Muito comprido Beleza, galerinha? Tamo junto aí Que vá, vamos que vá Desce rapaz Desce rapaz E aí galerinha Por isso que eu falo Chegou na fazenda Enquanto vai fechar o gado Tá fechando o gado lá Tem que olhar o caminhão Se andar de jeito aqui estoura o pneu Tamanho da pedra Tamanho da pedra Vou pegar o cabo de força Vai dar certo Olha que lugar Olha que entardecer Muito bonito né Vou colocar essa pedra aqui Beleza Se estiver gostando dos vídeos Se inscreva no canal Deixa seu like, comenta, compartilha Dá aquela força aí A mãe dela É, tem que ser cabo de força mesmo Vou pegar o cabo aqui Beleza galerinha Esse foi mais um vídeo para o canal Se estiver gostando aí Se inscreva Deixa seu like Compartilha Dá aquela força aí Juntos somos mais fortes E aí E aí E aí